Meus amores, hoje eu trouxe uma receita muito gostosa e tenho certeza que vocês só vão querer comer bolo assim. Sobremesa bolo de prestígio, receitas fáceis e rápidas. Então vamos lá! Em uma panela, adicione uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de maisena e vamos mexer até a maisena dissolver totalmente no leite condensado. 200 ml de leite e mexa muito bem. Agora, dois pacotes de coco ralado. Quem gosta de coco ralado aí? Escrevam eu gosto aqui embaixo. Não pare de mexer! Deixe cozinhar até secar e soltar da panela. Agora, adicione uma caixa de creme de leite e mexa até ficar bem cremoso. Reserve. A segunda etapa, coloque 3 ovos em um recipiente, 200 ml de leite, 100 ml de óleo, meia xícara de açúcar, equivalente 80 gramas, e mexa muito bem. Em seguida, 2 xícaras de nescau. Vamos mexer até que se homogeneize totalmente. 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento e misture muito bem até a massa ficar homogênea. E já escrevam também a sua cidade e o estado para saber até onde esta receita está indo, porque é muito importante para nós. Depois, eu irei responder todos vocês. Dando continuidade, 1 colher de sopa de fermento e mexa. Agora, com a forma untada com manteiga, só manteiga, hein? Vamos colocar metade da massa. E adicionar o recheio que reservamos desse jeito aqui. Se fizer desse jeito, o bolo vai ficar super cremoso, uma delícia. Agora, é só colocar o restante da massa. Espalhe com cuidado. Agora, vamos levar para o forno pré-aquecido, 180 graus por 40 minutos. Enquanto está no forno, vamos fazer a nossa cobertura. Coloque 2 caixas de creme de leite na panela, 2 xícaras de nescau e vamos mexer no fogo médio até pegar o ponto. Esse é o ponto ideal. Deixe esfriando um pouco. Enquanto isso, vamos furar o bolo, para o bolo ficar bem cremoso. Você pode furar todo o bolo com um garfo, com uma faca, fique à vontade. Chegou o momento final de colocar a cobertura. Hum, que delícia! Eu adoro raspar o restante na panela. E vocês, gostam? Para finalizar, colocar granulado. A criançada ama esse bolo aqui em casa. Aproveita que a criançada, estão em casa, façam essa sobremesa. E até a próxima. Olha aí! Fica super cremoso, não falei? Gostaram? Não esqueçam de compartilhar, curtir e comentar esta receita. Sigam as nossas redes sociais e Instagram, arroba Oficial Baú das Dicas, YouTube Baú das Dicas e o nosso Facebook, Baú das Dicas. Obrigada pela sua companhia e até logo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!